Música 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 Essa noite eu não quero morrer Se o mundo quer se acabar E na hora de um dia nascer Eu quero te encontrar Mas a gente vai Na gente corre pelas ruas Quando a gente pode ter no começo E depois de alsoar o rumo E para criar as muitas apesar Eu assim só E pra vocês Eu acho que Eu não vou tentar Eu não vou tentar Eu não vou terminar E dizer Amém. 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 Amém.